Oi gente, vamos brincar um pouquinho hoje? Vou fazer umas charadas pra vocês. Quero ver quem vai adivinhar. O que é o que é que dá muitas voltas e não sai do lugar? Vou dar um tempinho. Adivinhou quem pensou no relógio? Ele dá voltas, 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 mas tá sempre no mesmo lugar, né? Agora mais uma. O que é o que é que fica cheio durante o dia e vazio durante a noite? Alguém sabe? Acertou quem pensou no sapato. Fica cheio, fica com o nosso pé dentro durante o dia e de noite fica vazio porque a gente não usa sapatos pra dormir, não é mesmo? Então é sobre adivinhar as charadas que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos fazer a página 10. Ela se chama Adivinhe e Ilustre. Eu vou ler aqui pra vocês então as duas charadas que a gente tem e eu quero ver quem vai acertar. O que é o que é? É feita pra andar, mas não anda. Acharam difícil? Pensem. Onde é que a gente pisa quando a gente sai? Nas ruas. Onde a gente anda? Acho que agora ajudou, né? E a segunda charadinha no quadrinho laranja. O que é o que é? Que cai em pé, corre deitada, molha a rua e a calçada. Eu acho que é uma coisa que vem do céu e escorre na rua. Acho que agora vocês acertam, né? Muito bem. Pensa nas respostas das duas charadinhas que eu fiz aí pra vocês. Uma do quadrinho verde e a outra do quadrinho laranja. Vocês vão desenhar a resposta e vocês podem também tentar escrever o nome da resposta de vocês. Então pensa, desenha e depois tenta escrever do jeitinho de vocês, como vocês estão fazendo já. Tudo bem? Eu tenho certeza que vocês já sabem a resposta. E a gente pode brincar outras vezes de charadas. O que vocês acham? Eu adoro. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.